O presidente Jair Bolsonaro participa hoje da cerimônia de entrega da ponte Rodrigo e Sibeli entre o município de São Gabriel da Cachoeira e a comunidade indígena Balaio, no estado do Amazonas. A obra foi realizada numa parceria entre o Exército e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Antes da nova ponte, só era possível realizar o trajeto por meio de carros com tração 4x4. E percorrer um trecho de 20 quilômetros levava até 3 horas de duração.